Élder, meu nome é Camila, eu sou do Super Minascap, tudo bem? Tudo jóia, a gente tá aqui na porta da sua casa Ah, certo, eu tô chegando aí, eu acabei de falar com a Amanda Eu quis tentar uma saída aqui com uma certa urgência, mas já tô voltando aí, tá bom? Então tá, tamo te esperando aqui com o seu prêmio Acho que o Élder chegou, gente Será que é ele? É? Ah, não é, não é o Élder não, gente Vamos esperar mais um pouquinho, não é o Élder ainda Chegou, Élder, estávamos aqui te esperando, tirei até um cochilo aqui nessa calçada, viu? Vamos cumprimentar assim, né? Porque estamos evitando o contato, mas não podemos evitar a alegria de receber um prêmio desse, né? É, é muito criticante, né? Tá podendo colaborar e ao mesmo tempo ser premiado, né? E tá aí o seu prêmio É, muito obrigado, e sempre eu tô comprando, né? Porque eu acho interessante o trabalho de vocês, entendeu? Vai querer a moto ou o dinheiro? É bom perguntar, né? Vou querer o dinheiro Dinheiro é mais bem-vindo? Com certeza O coração tá batendo a mil e tudo Aí, compre o Minas Cap que vocês ganhem A sorte está aqui, eu vendo aqui e também lá em Itumirim E eu peço pro povo de Itumirim que também compre o Minas Cap Quanto que você imaginou que assim, de uma hora pra outra, você ia estar com dinheiro desse assim na compra? É, com certeza, tem que comprar, acreditar, porque uma hora a sorte chega, né? Toca aí, vai lá! Aê!